bom dia galerinha do youtube vamos ir para mais um vídeo no canal é na verdade eu não ia nem gravar hoje porque eu queria terminar o serviço rápido mas bora lá fazer um videozinho aqui tá com o carburador da DR aqui estão meus cabos do acelerador eu vou soltar esse cara aqui rapidinho para vocês verem qual é a treta de hoje semana passada eu peguei esse carburador para quem sabe eu tava limpando ele e tal que eu tive uns probleminhas aí com calibre da marcha lenta que entupiu voltando ao que eu tava falando para quem sabe o calibre da marcha lenta estava meio entupido né e eu limpei ele semana passada mas eu já sabia disso antes mas por que que é bom você fazer essas limpezas eventualmente vou tirar esse cara aqui ó já dá para ver né vai lá ó ó o cabo do acelerador ali ó ele tá eu vou limpar ele aqui para vocês verem ó o cabo do acelerador estava apurindo já ia arrebentar esse cabo tem sei lá cinco ou seis conjuntinhos desses malha de aço um já tinha arrebentado por completo então assim quem tá sempre mexendo na moto é um trabalho a mais que tem é um trabalho a mais que tem é um trabalho a mais que tem pode largar uma concessionária deixar os caras fazer o serviço mas eu acho que o cara da concessionária vai pegar e vai ver isso aqui não vai ver ele vai te ir para o teu cabo do lugar vai limpar vai fazer o que ele tiver que fazer e vai devolver a moto tá funcionando então assim essa que é a vantagem aí eu tô aqui com o cabo do acelerador novinho que eu comprei pela internet é mercado livre porque ia ser mais rápido do que importar e o que eu vou fazer agora depois é tirar o depois que eu tirar o cabo do acelerador que tá na moto do lugar comparando os dois aqui ver se eles são iguaizinhos do mesmo tamanho colocar no lugar lubrificar e pronto e o segundo serviço de hoje é esse aqui ó aquela boia do carburador que vocês viram no vídeo anterior ó novinho folha tá vendo ali os dois o-ring já vou virar ela aqui olha lá ó os dois o-ring os dois o-ring esse e esse novinhos e ela já vem com o pistonete zinho da ela já vem com o pistonete zinho novo também e aí o último serviço que eu vou fazer hoje é esse aqui ó esse cara aqui é o meu novo calibre de lenta o calibre original da moto é um 42.5 e esse aqui é um 45 o calibre de marcha lenta mais mais maior né vai deixar passar mais gasolina porque que eu comprei isso aqui graças ao nosso governo não especificamente falando de partido mas o brasil de maneira geral eles botaram 27 mil por cento de álcool na gasolina né então quando eu tô em marcha lenta a moto fica péssima aí que que eu tenho que fazer eu venho aqui nesse parafuso aqui que eu quero dar regulagem da mistura e enriqueço a mistura pra funcionar bem na lenta só que aí eu tô enriquecendo a mistura de toda a carburação entendeu e aí quando eu tô acelerando depois que a moto já tá quente a moto fica afogando assim não tem uma potência boa porque tá muito rica a mistura aí que eu vou fazer trocar o calibre da marcha lenta pra poder voltar esse parafuso pra uma posição que seja adequada pro resto do uso todo da moto não compensar aqui né e aí é isso aí conforme eu for desmontando aqui botando no lugar de volta eu já gravo mais uns trechinhos valeu galera bom mais um detalhezinho aí essa aqui ó é a mangueira que eu tava usando pra ligar o carburador no tanque vocês podem ver que ela tá ela tá dura já só esses dois pontinhos aqui que não é tão bons aí eu tenho aqui em casa um eu comprei a metro essa mangueirinha de combustível aqui é própria pra combustível e aqui ó aí eu já cortei um tamanho adequado aqui já vou substituir botar uma mangueira nova porque é mais flexívelzinha e tal nunca se sabe não que essa aqui fosse rompido nada mas mais um detalhezinha que a gente já vai fazendo é pra prender a mangueira de combustível no lugar eu uso essas braçadeirazinhas aqui com parafuso Philips elas são boas e garante que a tua mangueira vai ficar bem presa no lugar pra quem tem motos que tem problema crônico aí de soltar mangueira de combustível você pode usar uma braçadeirazinha dessa aqui pra manter presa no lugar é quando você for fazer a troca aí de qualquer cabo de comando é interessante você ver que o cabo tá vindo por aqui por onde ele tá passando né por trás do freio e por baixo do cabo da embreagem e por cima do cabo do velocímetro e aí ele vai lá pra o outro lado aí ele vem por aqui né e tal e aí vem aqui os dois cabos pra cá que eu já soltei né agora eles estão aqui embaixo esses dois aqui porque a posicionamento é bem importante que você pode colocar um cabo numa posição que ele vai ficar travado e aí você não vai conseguir acelerar a moto por exemplo vamos lá como é que eu soltei vou soltar o cabo aqui isso aqui é uma capa de borracha e esse cara aqui ó eu coloquei por esse negócio aqui na frente por isso que tem esses furos né aí eu fui aqui pela frente ó soltei esse aqui aí o de baixo eu não tava conseguindo acessar bem aqui por baixo porque ele tava assim inclinado pra cima mas quando eu soltei o de cima que eu peguei aqui empurrei o parafuso ele foi pra posição e aí eu consegui tirar o parafuso tranquilo lembrando quando você tirar esses parafusos do lugar que aqui ó os tamanhos são diferentes tá no caso aqui da DR o que tava na minha moto o grande em cima e o pequeno embaixo pra na hora de recolocar no lugar você colocar na posição certa e aí ó quando a gente tirar aqui a capa do essa capinha plástica aqui a gente vai tá aqui ó já tirou já tirou os dois parafusos tem nada que prenda isso aqui no lugar não ó tá solto aí agora aqui é só fazer igual no no carburador na parte de baixo é solto ups caiu é só soltar dali de baixo igualzinho a gente soltou aqui ó ups dois esse cara aqui ó aí agora dá pra ver bem no vídeo agora é só soltar os cabos tipo puxa pra baixo e plaf ele vai sair ali entendeu o outro lado a mesma coisa tá aqui ó casquinha do acelerador é pra quem tá vendo aqui conhece a DR já desmontou alguma vez o acelerador ou mesmo que tá vendo que isso aqui é de alumínio né isso aqui não é plástico isso aqui é um acelerador rápido que eu comprei pra quando você virar o acelerador você não tem que soltar ele segurar em cima e girar de novo pra dar uma aceleração mais forte e na verdade o que eu ia comentar aqui é o seguinte os cabos eles têm uma coloração esse aqui é dourado e esse aqui é prateado esse aqui é o cabo do retorno e esse aqui é o cabo da puxada quando você puxa pra baixo ele puxa esse aqui é o de retorno e embaixo essas duas cores são nesse meu aqui não dá pra ver mas no novo dá pra ver direitinho as duas cores e aí na hora de montar é só botar o dourado em cima o prateado embaixo botar a capa esse breguetezinho aqui não veio no novo a gente tira do antigo pra botar no novo e reza pra cabelar e é isso aí agora eu vou botar o cabo novo aqui e ver se ele encaixa direitinho no mesmo lugar bom galera tá aí o cabo do acelerador tá fora do lugar aí já esse aqui é o novo esse aqui é o que tava na moto eles são ligeiramente diferentes esse acabamento de borracha que é melhor no que tá na moto talvez seja até o original agora de resto assim eles parecem ser muito parecidos mesmo até a qualidade aqui do do cabo só o acabamentozinho aqui na ponta onde prende o cabo o cabo no cilindro que é um pouco pior nesse aqui disse o cara da loja pra mim que esse aqui é um volflex vamos ver vamos testar vamos ver se funciona bem mas assim eles são bem parecidinhos um com o outro mesmo tamanho é igual então provavelmente não vou ter problema de regulagem bom pessoal lembrando aí antes de colocar esse cabo aqui no lugar o que que acontece não vamos colocar ele seco o cabo pra quem nunca viu assim mais de perto ele tem ali um conduitezinho de plástico por dentro deve ser nylon provavelmente pra já ficar pra ele se mover com facilidade aí dentro do conduite mas não é legal você colocar o cabo seco geralmente não se usa graxa porque a graxa além de eu não eu sei que não sei um cabo de bicicleta que eu possa tirar ele todo pra poder passar a graxa nele a graxa ela junta com sujeira e faz uma lixazinha pra algumas coisas assim que ficam expostas a sujeira graxa não é o ideal aí o que o manual recomenda o manual recomenda você usar o óleo do motor pra lubrificar os cabos aí vai você pega aqui o seu óleo de motor que você usa normalmente no meu caso é esse aqui é o Lubrax Tecnomoto 1040 Jazz MA2 um óleo semisintético é bom pra caramba pô show de bola então vamos lá e vamos lubrificar o cabo do acelerador com óleo semisintético aí você acabou de fazer uma besteira porque pra quem não sabe óleo semisintético e óleo sintético ele não é que nem um óleo mineral ele pegou poeira ele seca por exemplo você tem um motor que tá vazando óleo você usa óleo mineral o motor vai ficar sempre com aquele aspecto melecado sempre não tem jeito entendeu e ele vai ficar com aquele aspecto melecado tu usa um óleo semisintético a minha moto tá vazando óleo um pouquinho em alguns lugares eu vou dizer um lugar que tá vazando óleo aqui é aqui bem na junta do cabeçote essa junta é de silicone eu teria que tirar o cabeçote do lugar passar silicone de alta temperatura e fechar de novo aí o que acontece é o seguinte o aspecto do vazamento é esse aqui ó entendeu ele fica tipo uma sujeira de óleo esse é o aspecto e ela seca assim que você tá andando aqui tem um dá pra ver bem esse é o aspecto do vazamento de um óleo semisintético ó aqui ó se eu passar a mão sai mas ele é tipo uma poeira então assim óleo semisintético não deve ser usado pra lubrificação seja de cabo de acelerador seja pro seu sei lá o pedal aquela molazinha do pedal todo lugar que você usaria óleo pra lubrificar numa moto você não pode usar óleo semisintético né então o que eu teria que fazer que eu não tenho realmente aqui em casa eu teria que sair pra comprar o óleo mais barato que tivesse que fosse um óleo mineral pra poder fazer a lubrificação do cabo o que eu vou usar é um óleo aqueles óleos de de máquina né um lubrificante multiuso que é bem fininho é fácil de colocar no cabo principalmente se o cabo já tá instalado no lugar é meio complicado você colocar um óleo mais grosso aqui ele fora da moto eu poderia passar um lubrificante de motor tranquilo mas eu não posso usar porque eu só tenho semisintético aqui em casa é pra quem não sabe por que que eu só tenho semisintético tá ali ó por que que eu só tenho semisintético eu comprei esse negócio na tacada e aqui tem os óleos da minha suspensão que eu vou trocar depois é felizmente a motinha que eu tô pensando em pegar aí usa o mesmo óleo então de óleo eu tô bem aí pros próximos cinco anos e eu vou usar isso aqui pra lubrificar o cabo do acelerador vou levantar ele não tem como fazer aqui né eu vou levantar ele e tal eu vou botar ele eu vou botar o óleo até escorrer embaixo bom galera botando o cabo de volta aqui no lugar eu peguei ele aqui por cima por trás do cabo na frente do cabo do velocímetro ali passando pro outro lado aí agora aqui vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu tirei é passar ele aqui assim ó agora é só lembrar qual deles que ficava em cima qual deles que fica embaixo pronto tá bacana aí bom galera o cabo do acelerador já tá no lugar então vou partir pra essa missão aqui de trocar o calibre da lenta e a boia pra fazer isso eu não preciso soltar a parte de cima do carburador certo então qual é meu macete aqui na DR eu solto o parafuso do reservatório do freio que fica aqui pra reservatório do freio tá solto aqui né chega esses cabos aqui pro lado um pouquinho giro o carburador e aí agora aqui ó é só eu soltar esse parafuso e esse parafuso e o fundo do carburador vai soltar aqui e eu vou poder trabalhar nele sem ter que tirar ele do lugar que realmente às vezes não é chato bom galera tá aí ó meu macete cuba do carburador já saiu o calibre da lenta fica aqui eu vou tentar soltar ele com uma chave que eu tenho aqui a única chave que eu tenho que acerta ali aqui é a cuba tá aqui a boia velha tá aqui a boia nova o vilão aqui pro problema são esses dois O-rings que na minha boia velha já estão muito ruins e aí a deusilina fica vazando por ali descendo pra cuba e caindo no chão quando a torneira tá aberta e a moto tá parada sem funcionar apesar de que o certo é você sempre fechar a torneira quando para e eu faço isso aumenta a vida útil do pistonete mas com os anos não tem jeito aí surgiu a necessidade de troca bom galera não sei se vai dar pra ver direito aqui o calibre da lenta novo o calibre da lenta velho esse calibre da lenta um pouquinho maior pra compensar o álcool que a quantidade de álcool que tem na nossa gasolina quem tem moto carburada não tem jeito o governo aumentou a quantidade de álcool na gasolina se a sua moto aí nunca mais foi a mesma depois que a gasolina mudou dá uma conferida na no calibre de marcha lenta no calibre principal dependendo de onde que ela fica ruim a minha fica ruim e lenta mas andando normalmente fica legal então vou trocar só o calibre da lenta eu aqui desparafusei o calibre da lenta daqui aí ele não queria sair do lugar eu virei o carburador de volta em pé ele caiu aí pronto agora eu vou botar o velho aqui o novo aqui colocar a boia ver se o nível da boia tá de acordo com a especificação e fechar o serviço aqui da boia eu demorei menos de 10 minutos pra depois que você conhece a sua moto esse tipo de serviço que as pessoas acham que são complicados não é tanto né tô aqui nem tirei o carburador do lugar só girei ele e tirei a cuba se eu quisesse trabalhar em cima eu sei que dá pra fazer a mesma coisa giro ele e tiro a parte de cima né é um serviço aí que pra quem conhece o veículo não demora muito pra resolver beleza galera vou falar aqui um detalhe importantíssimo que é o seguinte sempre usa a ferramenta certa pro serviço se vocês olharem aqui o meu calibre de lenta antigo a cabeça dele não tá muito bonita não sei se a câmera vai aqui dá pra ver bem a cabeça dele não tá muito boa o calibre novo ó a cabeça perfeitinha e aí eu devo ter umas 10 chaves de fenda diferentes aqui em casa só tem uma só tem uma que serve pra soltar esse calibre que é essa aqui é a única chave que eu tenho que serve pra soltar esse calibre porque ela é do tamanho certinho que dê pra entrar aqui porque ele entra lá pra dentro desse buraco é a única que eu tenho que entra direitinho nesse buraco e encaixa certinho na cabeça do parafuso aí o cara vai pegar uma chave qualquer que não encaixa direita na cabeça do parafuso aí vai espanar o parafuso entendeu vai espanar o calibre de lenta dentro do carburador e aí como é que tira depois entendeu então assim sempre procure ver qual é a chave que dá bem certinha no parafuso que você tá mexendo principalmente coisas delicadas como por exemplo calibre de marcha lenta quando você for trocar uma boia do carburador a única coisa que tem que ser vista é a seguinte com a boia encaixada no lugar no caso da DR quando você bota a pressão aqui até que ela só encoste em cima você tem que medir a distância entre a parede do carburador no caso da DR o fundo da boia tem que dar 15 milímetros tá certinho já veio regulado de fábrica eu só vou colocar no lugar agora e apertar bom galera quase terminando aí o serviço já montei o carburador já botei no lugar aí aqui o cabo do acelerador como é que a gente regula você ajusta essa de baixo para cima e para baixo e aí de cima trava o manual vai dizer que tem um certo tamanho aqui que você tem que deixar em cima só que como o cabo não é original esse tamanho já não conta mais e aí você coloca os dois cabos aqui embaixo o que eu faço é o seguinte eu boto o guidão todo para o lado de lá que é quando esse cabo vai estar mais esticado aí deixo uma folguinha de nada no acelerador que eu gosto do acelerador bem na mão porque quando eu virar o guidão para frente vai ter uma folga maiorzinha aqui e aí aqui a gente já pode ver ele move em uma boa não estou sentindo nenhuma resistência aqui em cima está rodando macio retorna macio e aí é isso aí só montar tudo de volta e testar então galera do youtube aí finalizando aí o vídeo a minha bateria acabou tive que gravar esse finalzinho agora de novo está aqui eu terminei agora está aqui aquela mangueirinha nova né está macio está tudo bacana está preso aqui com os braçadeirinhos aqui a minha mangueira do tanque está direitinho no lugar e tal está lá os cabos do acelerador estão bem reguladinhos lá e presos lá tudo certinho está funcionando bem eu já dei uma volta no quarteirão aqui com a moto o quarteirão é relativo né teve um trecho que eu dei uma puxadinha de leve a moto agora está puxando até 80 assim muito rápido porque qual é a treta né com o calibre de lenta muito pequeno eu tinha que compensar o parafuso do ar combustível aqui para fazer a lenta ficar boa só que aí eu estava enriquecendo a mistura durante todo o resto da moto né então quando eu abria o acelerador que a agulha jogava mais gasolina com esse cara aqui regulado para estar magico estava afogando a moto a moto não estava com uma potência bacana entendeu eu estava com um comportamento estranho a marcha lenta não estava legal entendeu às vezes eu ia ligava a moto e ia dar uma saída com uma acelera da moto dava uma engasgada pô agora parou tudo agora é óbvio outra solução ao invés de trocar o calibre de lenta da moto ou trocar qualquer calibre para regular a moto para funcionar com a gasolina comum é rodar de pódio porque a pódio ainda está com 25% de gasolina de álcool na gasolina então a pódio ainda é uma gasolina que dá para usar sem mexer em nenhuma regulagem tanto é que essa moto com a pódio se comportava completamente diferente mas a 5 reais o litro fica meio complicado o calibre de lenta ele vai se pagar rapidinho e o que eu estava mostrando antes da bateria acabar o que foi trocado está aqui o calibre de marcha lenta foi trocado esse aqui esse aqui é o original o original da DR42.5 eu comprei um 45 uma medida só acima é de 2,5 na verdade é 0,45 e aqui é a boia esses horríveis aqui agora dá para ver bem muito ruimzinho coitado esse aqui já estava achatado e a mangueirinha do combustível só para ficar com a nova para quem não reparou ou não reparou na seringa eu usei a seringa para colocar graxa em lugar chato de alcançar e além da seringazinha para passar graxa essa chave que eu usei para soltar o calibre de lenta é na verdade uma chave de teste de elétrica por acaso era a única que eu tinha o tamanho adequado e para medir a regulagem do parafuso do nível da boia o paquímetro então é isso aí galera o vídeo era essa mostrar aí o que a nossa alcoolina está fazendo com os motores infelizmente a gente que não tem injeção eletrônica fica na mão mas só uma questão de regulagem entender o comportamento da moto ver porque que está ou não está funcionando bem e fazer os ajustes adequados eu troquei o calibre da lenta da minha ficou show de bola é isso aí galera um abraço aí para todo mundo até o próximo vídeo